4 ideias de posts que tem o potencial de bombar a interação no seu Instagram e alavancar a divulgação do seu e-commerce. Eu sou o Rafael Solso da Universidade de E-Commerce, se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque toda semana a gente tem novas aulas, novas dicas que tem o potencial de fazer você alavancar os resultados do seu e-commerce, melhorar as vendas e a divulgação do seu negócio. A primeira dica é você fazer a repostagem de conteúdo garanhão. O que é o conteúdo garanhão? Você, quando faz uma postagem e essa postagem tem muita interação, muita curtida, muito comentário, acima da média das demais, ela é considerada uma postagem garanhão, porque ela ganhou das outras, né? E você pode muito bem, depois de um tempo, repostar esse conteúdo que teve essa repercussão tão positiva. Quando você reposta depois de um tempo, em outro horário, em outro dia da semana, você vai atingir um público praticamente de 90% de pessoas novas. A gente às vezes tem receio de repostar e falar, ah, mas as pessoas já viram. Mas não, quando você reposta depois de um tempo, 90% das pessoas que vão ter acesso, que vão ser atingidas por aquela postagem, ainda não viram. Porque são pessoas que entraram no seu Instagram depois que você fez a primeira vez a postagem, são pessoas que não foram alcançadas pela postagem na primeira vez, então você vai atingir um público diferente. E a probabilidade de você também ter uma nova repercussão positiva, porque o tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo garanhão, é altíssima. Então faz muito sentido você fazer essa repostagem para atingir, ter muita interação e muito engajamento no seu Instagram. A segunda dica é você fazer repostagem de clientes. Então você incentivar os seus clientes a postarem eles usando o seu produto na rede social deles, marcando uma hashtag da sua loja, por exemplo, é legal porque as pessoas vão postar sobre a sua marca, né, e você vai ser divulgado pelos seus próprios clientes, e você pegar as melhores postagens e republicar, né, repostar na sua própria rede social, isso repercute muito positivamente, porque o cliente que tiver o post dele repostado vai ficar muito feliz e vai se sentir pertencente ali à sua marca, né, fazendo parte da sua marca, e você vai incentivar outras pessoas, outros clientes que estão vendo aquilo, a também fazer parte, né, dessa comunidade. Você consegue atrair e engajar demais as pessoas fazendo essa técnica de repostar coisas que o seu próprio cliente posta na rede social. A dica número 3 é você fazer postagens de antes e depois. Tem vários produtos que se encaixam muito bem nesse tipo de postagem. Então você pode colocar ali do lado esquerdo uma pessoa sem usar o seu produto, então por exemplo, imagina que você venda joias, né, então você tem uma foto no um lado, a pessoa sem a joia, e do outro lado a pessoa com a joia. Então quem tá vendo aquela postagem vai perceber a transformação que teve só do fato de ela estar usando a sua joia. Qualquer outro tipo de acessório também, de vestuário, sapato, tem vários produtos que você consegue explorar esse antes e depois. Se você tem um produto, por exemplo, você vende um produto escada, né, escada é difícil você explorar um antes e depois de uma escada. Nesse caso é indicado você fazer um vídeo, um vídeo mostrando os diferenciais, a versatilidade da escada, né, como é fácil guardar a escada, então você faz um videozinho ali mostrando que a escada cabe em qualquer lugar, que a escada alcança uma altura X. Então você ter produtos que não se encaixam no antes e depois, você pode fazer vídeos explorando os benefícios e a versatilidade desse produto que também funciona muito bem. Se você estiver gostando dessas dicas, eu ia pedir pra você deixar seu like pra gente saber que é um conteúdo que te agrada. E inclusive se você quiser mais dicas de postagens que são capazes de bombar a interação no seu Instagram, deixa um comentário aqui embaixo falando que você quer a parte 2 das postagens, porque a gente vai criar um novo vídeo, né, com novas postagens que você vai poder usar nas suas estratégias de divulgação do Instagram. A dica número 4 é você fazer vídeo dicas com o seu produto. E por quê? Porque, primeiro, quando você faz uma postagem em vídeo, o algoritmo do Instagram tende a repercutir melhor uma postagem em vídeo do que uma postagem que não seja em vídeo. Ele vai entregar, ele vai fazer um alcance maior dessa postagem. E segundo, que as pessoas hoje preferem muitas vezes assistir um vídeo, né, de, sei lá, de alguns segundos ou até um minuto sobre o seu produto, falando sobre o seu produto, do que ler um texto ou do que ficar vendo uma galeria de fotos. Então o vídeo tem um potencial enorme pra ajudar você na divulgação e na interação do seu negócio. Então você pode fazer vídeo de várias dicas de como usar, de looks, depende muito do que você vende, mas sempre é possível você pegar um produto seu e extrair diversas dicas pra ele, porque isso vai gerar bastante interação nas postagens do seu Instagram. Bom, então essas foram as 4 dicas do vídeo de hoje. Se você quiser mais dicas, né, que a gente faça a parte 2, deixe seu comentário aqui, porque a gente vai providenciar já uma nova aula com mais dicas como essas. Deixe seu like também, por favor, pra saber se a gente tá indo no caminho certo, se é um tipo de conteúdo que te ajuda nas suas estratégias de divulgação. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.